Tchau, tchau. Então vai ser isso o canal, gente. Foi esse rumo, vai ser esse rumo que eu vou tomar. Bom, agora são 11h10 da noite. Eu vou começar esse vlog mostrando as roupas que eu comprei na Shein, porque faz um tempo... Eu comprei umas roupas na Shein e eu acabei não mostrando pra vocês. Porque eu não quero fazer um vídeo exclusivo mostrando, sabe, como esse canal é destinado a gravar vlogs. Eu estou aproveitando essa oportunidade, né. Porque eu adoro gravar vlog e eu posso mostrar qualquer coisa no vlog. E agora eu tô só desembolando aqui as roupas porque eu fui experimentando e fui tacando elas pro lado. Mas enfim. É isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as roupas que eu comprei na Shein. Então vamos começar pelas blusinhas. Eu consegui comprar... Eu até que eu já gravei um vlog aqui usando essa roupa no canal. Que foi o último vlog que eu postei. Que ela é meio que de zebrinha, assim. Ela é muito bonita. Eu gostei bastante dela no meu corpo. E é o menor tamanho, tá, gente. Porque eu sou muito magrinha. Então sempre tem que ser o menor tamanho. Pra a blusa colar no meu corpo. Porque se eu pedir outro tamanho, tipo, fica muito larga e não fica do jeito que eu gosto. E ela tem muita gente... Muita gente usa ela no Pinterest. Também tem outra roupa aqui. Que é essa daqui que eu não gostei muito por causa do pescoço que vem até aqui. Mas ela é bonita também. Ó. Parece que eu fui pra prisão. Também tem essa blusa daqui que ela é um vermelho, assim. Que eu não gostei. Porque no site parecia que ia ser tipo vermelho e aí veio rosa. É o vermelho que eu pedi. Só que eu achei que ia ser mais vermelho fechado, não rosa, assim. Também tem essa blusa branca com preto aqui. Que ela é bem bonita também. Eu gostei. É... Também tem uma blusa de frio. Que ela é vermelha, assim, que eu desabotuei ela. Eita, peraí. Eu meio que desabotuei ela, mas ela é pra ficar assim, ó. E ela é esse vinho, assim. Eu gostei desse vermelho. Eu também comprei essa aqui que eu achei muito curta. Ó, que é tipo de ficadinha, assim. Só que ela é muito curta. Tipo, muito curta mesmo. Eu tenho que usar com uma calça super cintura alta pra eu conseguir usar. Porque essa minha barriga vai ficar toda de fora e eu não gosto muito. E... É... Também tem essa aqui que ela também é curta, assim. Mas eu gostei dela de usar, assim. E como ela ficou um pouquinho larga, gente. É também essa dica. Você coloca assim. E aí o resto que sobrar, assim, pra trás, você vem com uma gominha. E dá um nó e prende. E aí fica ótimo pra você usar. E eu faço isso com muitas blusas minhas. Que eu quero que fiquem mais justas no meu corpo. E com short, com calça. Porque nada serve em um. E eu tenho que ficar amarrando pra conseguir deixar justo. Aí agora pra parte das excepções, tá? Cor 7. Eu comprei, porque tava todo mundo usando. E eu falei, ah, é bonito. Porém, eu não gostei em mim. Eu gostei em outras pessoas, mas em mim ficou feio. Ele não me aperta. Tipo, não acontece nada. Só fica fechado na minha cintura. Tipo, assim, o velcro não aperta mais que isso. E fica assim, e não aperta mais, entendeu? E aí é difícil. E a calça, gente, por quê? Nenhuma calça serve em mim, tipo, o que eu compro. E eu fui comprar na sessão infantil. E eu achei que era infantil, tipo, de 12 anos. E aí eu ia comprar uma calça tamanho 12, 13, por aí, né? Porque a minha perna não é grossa. Aí eu peguei o menor tamanho que tinha, achando que ia ser pra criança dessa idade, adolescente, assim. Eu tenho 14 anos, pra quem não sabe, tá? E a calça veio desse tamanho aqui. Vou mostrar pra vocês. Desse tamanho. Eu vou comprar com a minha perna pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, eu tô com esse short aqui. Vocês podem ver, minha perna é bem fina. Finíssima. E aí... Olha o tamanho da calça. Gente, eu pedi meio que uma calça pra bebê, entendem? Pra criança, assim, de 5 anos, que caberia. E eu fiquei muito triste, porque eu estava muito ansiosa pra calça chegar. Só que eu achei que eu tinha medido certo, e da manhã eu não medi. E aí também comprei alguns acessórios. Tipo um colarzinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele é todo cheio de coisas. Pera aí. Ele é assim, ele é muito bonito. Eu amei, ó. Aqui não ficou legal porque eu dou de moletom. Mas em blusas, tipo, aquela de zebrinha que fica aparecendo aqui no colo, fica lindo. Porque dá, tipo, um charme, assim, pro seu pescoço. Eu adoro, ó. Que é um coração, uma corrente e um cadeado. E anéis. Eu comprei vários. Inclusive, eu não tô usando. Eu gosto muito de usar anel. Aí, porque assim, eu gosto de lotar minha mão de anel. Só que aí eu já deixei só um pouquinho mesmo. E aí são esses anéis, assim, basicamente. E agora, de mais uma comprinha que eu comprei na AliExpress, pra quem me pergunta. De manga. Eu tinha comprado três já, que eu mostrei pra vocês no vlog. Eita. Esses três aqui. Que são de Toritaco e Chloe. E eu comprei os três primeiros volumes. Eu já quero comprar os próximos três, que são quatro, cinco e seis. E aí, gente, ontem, sexta-feira, hoje é sábado. Sexta-feira, onze horas da manhã. Eu tava olhando o livro, né? Do meu anime preferido. Eu assisti, já virou o meu preferido, porque ele é muito bom. Eu chorei em todos os episódios. E o nome dele é Orange. E aí eu quis comprar o mangá, né? E eu vou comprar o volume dois também, depois que já tiver saído da pré-venda. Que já estiver disponível lá. E eu tenho a Amazon Prime. Então, tipo, eu comprei onze horas de ontem. E chegou hoje, três horas da tarde. Foi, tipo, olha a grosseira disso, gente. É um mangá de 384 páginas. E como mangás são da cultura japonesa, assim, né? Eles começam de trás pra frente. Então não é um livro que vai começar assim. É um livro que vai começar assim. Aqui é a capa dele. Onde era pra ser a traseira. Aqui é a capa, entendeu? E aí você vê assim, de trás pra frente. Só que é óbvio que a história tá do início, né? Você não vai ler a história de trás pra frente. É só o volume do livro mesmo. Ele é muito lindinho, sério. Ele é muito bonito. Enfim, gente, é isso. Então, basicamente, foram essas minhas contas. E aí você vê aí. E aí você vê aí. E aí você vê aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom gente, a gente já almoçou e não deu pra passar no mercado central porque ele já tinha fechado, tava fechando no caso né, e agora a gente tá voltando pro carro. E essa câmera não foca né, enfim é isso, não tem ninguém na rua, por isso que eu tô conversando com vocês. E é isso gente, acho que agora a gente vai voltar pra casa mesmo. Bom gente, agora eu tô aqui embaixo. E aí eu desci agora e eu vou começar a ler o meu mangá, e aí eu vou começar a ler o meu mangá, eu já assisti o anime, chama Orange, e eu gostei muito do meu anime preferido inclusive, e agora eu vou ler o mangá que eu comprei na Amazon por 100 reais e chegou em um dia. E aí 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 E aí